Saudações a vocês, eu sou o professor André Wagner Rodrigues e você está no canal História em Perspectiva. O tema da aula de hoje é Transição do Feudalismo para o Capitalismo. E a gente vai analisar tudo isso a partir de um movimento também importante, não só do ponto de vista religioso, mas também econômico, social e política, que são as cruzadas. Esse tema nos ajuda a entender esses fatores que vão mostrar para a gente a mudança de um mundo. Centrado no teocentrismo, ou seja, Deus é o centro de todas as coisas, é a característica do período medieval para o antropocentrismo. A razão humana que vai condicionar e guiar os homens para interpretar melhor a sua realidade. É o tempo do renascimento cultural, ou seja, uma marca diferente na mentalidade coletiva, Mas não só isso. Antes nós tínhamos uma sociedade dividida entre clero, nobreza e servos, lá no passado medieval. Agora nós temos o nascimento da burguesia como classe social em ascensão, promovendo uma mudança tanto na estrutura social como também na econômica. E já falando de economia, é importante mostrar que durante a Idade Média nós temos a terra como principal fonte de subsistência. Agora nós temos o comércio, as transações em larga escala, as feiras de champanhe de Flandres, tudo isso você vai ver nessa aula de hoje. Mas antes, eu vou pedir para você acompanhar a nossa vinheta. Vai! E para a gente começar a conhecer esse contexto de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, é importante a gente dar uma olhada nesse mapa aqui. Esse mapa, lógico que é um recurso pedagógico importantíssimo para a gente se localizar geograficamente e mostrar que o mundo nesse período estava dividido em três poderosas civilizações ligadas a um sistema religioso diferente um do outro. Se você olhar toda essa região rachurada de vermelho, você começa a pensar o que seria essa civilização. Estamos falando da civilização muçulmana que se unifica e começa um processo de conquistas territoriais após a formação do islamismo que começou aqui na cidade de Meca, a cidade do profeta Muhammad. Depois da sua morte em 632, há toda uma organização política, econômica e social que vai fazer com que os muçulmanos pratiquem a famosa jihad, a guerra santa. Mas não no sentido de extermínio, mas também de levar, de converter as pessoas a esse novo sistema religioso de uma religião monoteísta que é o islamismo que é tão forte e poderoso até hoje. Veja, inicialmente eles conquistam toda a região do Oriente Médio, depois o Nordeste, o Norte Africano e chegam até a Península Ibérica. Só vão ser barrados aqui na continuidade das suas conquistas no ano de 732, na famosa Batalha de Poitiers. Os francos, comandados por Carlos Martel, que estão ligados à Igreja Católica Apostólica Romana, eles vão conseguir esse evento, esse feito, vão parar nessa expansão islâmica e nós temos aí todo um momento agora de crise, de instabilidade, de conflitos entre os católicos e também os muçulmanos. E isso é importante, é um elemento importante para a gente entender até o fenômeno das cruzadas. Mas vamos lá, nós temos aqui então a garantia, a cristandade ela foi mantida graças ao apoio do Império Carolíngio, do Reino Franco, de Carlos Martel, de Carlos Magno, de todos esses grandes líderes francos. Mas vamos lá, aqui essa região de preto também é uma poderosa civilização que é a continuidade do Império Romano, só que no Oriente, estamos falando de Constantinopla, do poderoso Império Bizantino, de Justiniano. Temos todas essas aulas aqui no nosso canal, você pode se aprofundar ainda mais, mas é importante mostrar para você que essa região também é cristã, só que com diferenças ao catolicismo. Aqui nasceu a Igreja Ortodoxa Grega, que tem algumas características diferentes, como o monofisismo, o iconoclasmo, que fez com que a Igreja tivesse uma cisão. Em 1054 nós temos a famosa cisão do Oriente, ou seja, a separação da Igreja. Agora a Igreja Católica Ortodoxa Grega, ela vai ser comandada pelo Patriarca de Constantinopla, e a Igreja Católica Apostólica Romana pelo Papa, que vocês conhecem também. Mas veja só, todo esse mundo mostra para a gente o contexto que a gente vai falar hoje. Mas antes, é importante falar que quando o assunto é transição do feudalismo para o capitalismo, a gente tem que lembrar das cruzadas. E hoje eu vou falar para você de duas cruzadas religiosas. Mas antes, vamos entender o que é as cruzadas. Ela pode ser definida como um movimento encabeçado pela Igreja Católica, mas de caráter militar, que tinha como objetivo recuperar lugares considerados sagrados que estavam sobre domínio muçulmano. Agora vai ser mais fácil você entender por que essa região, Jerusalém, tão importante para os cristãos. É em Jerusalém, na cidade de Nazaré, de Galileia, que nasceu e viveu Jesus Cristo. Além disso, segundo as Sagradas Escrituras, nós temos aí histórias como o Templo de Salomão, a Arca da Aliança, o Cálice Graal, o Sagrado Sudário, mostrando para a gente, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, da história de Salomão, de Moisés, de Jesus Cristo, tão importantes para a Igreja Católica, seriam um lugar de herança, deveria estar sob o domínio da Igreja Católica. Mas estava sendo dominado pelos muçulmanos e, por isso, que a Igreja Católica vai convocar todos os povos cristãos para uma guerra contra os muçulmanos. Isso é chamado de cruzadas religiosas. O início das cruzadas acontece em 1096, quando o Papa Urbano II, no famoso concílio de Clermont-Ferrand, uma cidade da França, onde foi organizada uma grande reunião com a alta cúpula da Igreja, o alto clero, e também alguns setores da nobreza e também da burguesia, todos os cruzados, ou seja, as pessoas que vão estar ligadas a esse movimento, serão convocados para tomar Jerusalém. E aí nós temos várias organizações, inclusive militares. A Igreja Católica vai ter ordens religiosas militares que vão dar esse apoio. A mais expressiva e importante delas, a Ordem dos Cavaleiros Templários. Mas existiam tantas outras, mas os templários são significativos, porque todo esse lado místico que eu falei para você, do antigo Templo de Salomão, da Arca da Aliança, todos esses símbolos importantes são de interesse de algumas pessoas, bem intencionadas, que vão também lutar ao lado da Igreja Católica contra os muçulmanos. Então estamos falando de contexto de guerra mesmo. Esse concílio, então, começa em 1096, no ano da primeira cruzada religiosa, e essa é importante a gente entender. De 1096 a 1099, os cristãos de várias regiões, principalmente nobres, e por isso que essa cruzada, a primeira cruzada é chamada de cruzada dos nobres, começaram a partir com o propósito de derrubar Jerusalém do domínio muçulmano, de tomar. E essa cruzada é tão importante porque ela teve o seu objetivo concretizado. Os nobres, em várias missões, no próprio ano de 1096, eles vão conquistar Jerusalém, por isso que eu coloquei aqui de azul para vocês. Então, isso significa que nesse momento, a Igreja Católica está dominando Jerusalém. Todos esses ícones que eu falei para vocês, que são místicos e tão importantes, elíquias tão importantes da Igreja Católica, eles vão estar ali sob o domínio de algumas ordens religiosas. Especula-se que os templários, eles teriam, no tempo que dominaram Jerusalém, a ter acesso a todas essas elíquias que eu falei anteriormente para vocês. Mas vejam, nós estamos aqui mostrando para vocês todo esse contexto de transição. Mas lógico que os muçulmanos, eles vão se reorganizar e vão tomar Jerusalém novamente. E é por isso que as cruzadas, elas vão continuar acontecendo. Para você ter uma ideia, começa em 1996, mas elas vão se estender até o século XIII. Então, dois séculos aí de guerras. Lógico que não foram guerras ininterruptas, né? Aconteciam momentos de paz, de tratado de ordem, de estabelecimento de trégua entre essas civilizações. Mas sempre, de tempos em tempos, nobres, burgueses, reis, se organizavam com esse objetivo de tomar Jerusalém, que estava sob controle muçulmano. Então, essa é a primeira cruzada, a cruzada dos nobres. Teve o seu sucesso, mas só que depois de um tempo foi recuperada pelos muçulmanos. Por isso, nós vamos falar de uma outra cruzada importante. Essa sim, todos os elementos para a gente entender as mudanças que vão dar origem ao capitalismo. Quando a gente vai estudar a história do capitalismo, a gente não pode esquecer da quarta cruzada. A quarta cruzada é chamada de cruzada dos comerciantes. Vai acontecer de 1202 a 1204. Essa cruzada dos comerciantes foi organizada por duas cidades italianas, Gênova e Veneza. O objetivo, como todos sabem, era navegar pelo Mediterrâneo e tomar Jerusalém nos muçulmanos. Mas, gente, estamos falando de uma cruzada de comerciantes. E aí, vamos pensar um pouco, qual que é o interesse maior, qual que é a motivação de um comerciante de fazer um movimento como esse, de organizar recursos para uma guerra. Será que eles têm tanta habilidade? Lógico que serão acompanhados por forças militares também, mas será que o interesse de comerciantes é esse? A gente vai notar que não. Os comerciantes, eles desviaram o intuito. Primeiramente, fazendo um acordo com os muçulmanos. Veja, eles estão navegando no mar Mediterrâneo. E se você olhar, quem domina o mar Mediterrâneo são os povos muçulmanos. Então, inicialmente, os comerciantes fizeram um acordo para poder navegar livremente aqui no Mediterrâneo com os muçulmanos. Então, já veja, em vez de guerrear com os muçulmanos, eles fizeram acordos. E lógico que tudo isso é muito pago, muito bem pago. E esse acordo foi feito não com o intuito de abrir para que eles chegassem em Jerusalém. Os comerciantes desviaram o intuito original das cruzadas e fizeram isso. Eles vão aqui chegar em uma cidade do oriente. Duas. Essa cidade inicial é chamada de Zara e a outra de Constantinopla. Constantinopla que era a sede do Império Bizantino, aqui na atual Turquia. Eles, em vez de vir para Jerusalém, que era o intuito original, eles saquearam duas cidades no oriente, Zara e Constantinopla. Cidades importantes e ricas em pedras preciosas e também no importante recurso naquela época, que era o comércio da seda. Então, essas cidades eram ricas em pedras preciosas, seda, mas também algo que existia em Constantinopla que reunia comerciantes de várias localidades do mundo, que são as famosas especiarias. Especiarias são temperos. Todos aqueles temperos que a gente gosta de utilizar. Gente, olha o que você vê. Tanta guerra aconteceu por causa de especiarias na história e você aí usando o sazão na sua comida. É brincadeira besta de historiador, mas vamos lá. Gente, as especiarias são temperos. E por que eles são tão importantes? Naquela época, lógico que nós não temos geladeira, nós não temos como conservar carnes, alimentos. Então, se a gente mata um animal, por exemplo, a gente tem que comer na hora, se alimentar na hora. Então, veja, o sal, ele é o sal, a pimenta, outros temperos, eles são importantes porque eles ajudam na conservação de alimentos. Existia um povo no Oriente chamado Unos. E os Unos, eles eram exímios cavaleiros. Eles ajudaram, por exemplo, na queda do Império Romano, contribuindo com a ruína do Império Romano. E os Unos, quando eles penetraram no Ocidente, eles faziam isso. Eles caçavam os animais e como, o que eles faziam? Colocavam os animais em cima do dorso do cavalo e sentavam em cima. O suor da sua perna ia salgando essas carnes que eram conservadas durante mais tempo e aí eles se alimentavam delas. Veja, o suor do corpo humano. Olha isso. Foi assim que nasceu, por exemplo, o bife a cavalo. O bife que é uma carne com dois ovos em cima. Então, gente, voltando para a nossa aula, que é mais importante. Os comerciantes da Itália, de Gênova e Veneza, saquearam Zara e Constantinopla. Levaram toda essa riqueza em pedras preciosas, seda e especiarias de volta ao Ocidente, às suas cidades. Não é por acaso que as cidades italianas de Gênova e Veneza, Florença, Milão, Roma, são as cidades que se tornarão as mais ricas do século XIII e do século XIV. Após as cruzadas, nós temos toda essa riqueza, em especial das especiarias, que vão fazer as cidades italianas se enriquecerem. Nesse mesmo momento, onde se abrem muitas rotas comerciais, veja, as cruzadas seguiam de duas formas, ou por exército de infantaria, marchando, ou pelo mar Mediterrâneo, pelos mares bálticos, outros mares. Veja, muitas rotas, muitas estradas foram construídas. E por isso nós temos aí uma organização de feiras, de aglutinação de pessoas para troca de comércio, para comercialização e troca de produtos. E as duas mais importantes da Europa, a primeira ficava na cidade de Champagne, eu vou colocar aqui, e a segunda na região de Flandres. E olha, essas duas feiras, elas reuniam muitos comerciantes no centro da Europa, mas no mundo inteiro. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui, da região hoje, nós conhecemos como Inglaterra, esses comerciantes ingleses, eles vinham até a região de Champagne, levando os seus produtos, geralmente mel, madeira. Comerciantes de Portugal e Espanha também iam até Champagne, levar os seus produtos, geralmente peixes, vinhos, tecidos. Comerciantes do Oriente também vinham, na famosa Rota da Seda, participar desse comércio, o comércio da seda, que é um tecido tão importante no mundo. Nós temos aí a Rota da Seda agora também indo para Champagne, para Flandres, organizando o comércio aqui nessas regiões. E as feiras, diferente do que a gente conhece hoje, as feiras, elas duravam quatro, cinco meses, e eram pontos de encontro de comerciantes, de várias localidades do mundo, como vocês estão vendo, que levavam os seus produtos, e lá começavam a fazer essas trocas. Aqui na região de Champagne, começaram a surgir pessoas que começaram a observar oportunidades acontecendo. Pessoas, por exemplo, que estavam ali, que viviam na cidade, que começaram a organizar bancas. Bancas, de lonas mesmo, bancas incipientes ali, ainda bem rústicas. E essas bancas serviam para quê? Para guardar mercadorias que não eram comercializadas durante as feiras. Por exemplo, o excedente. Eu sou comerciante, eu ia lá participar, quatro meses de feira, mas ainda tem muita coisa que eu não consegui comercializar. Eu deixava com a pessoa que cuidava da banca. Essa pessoa da banca me dava uma nota promissória de toda a mercadoria que eu deixei, porque eu era aqui um comerciante de Portugal, por exemplo. E aí o que acontecia? Eu recebi uma nota com o valor de toda a mercadoria que eu deixei. Lógico, o banqueiro, por exemplo, eu tinha 200 garrafas de vinho. Então, 50 ficava com esse dono da banca e 150 ele me assinava uma nota promissória. Quando eu voltava, eu tinha acesso a essas garrafas para continuar comercializando. Olha o que eu estou falando para vocês. Do nascimento dos bancos. Os bancos vão lucrar com o lucro, com o excedente de produção inicial desse período. Agora, importante dizer também que nesse momento da história, estamos falando dessa transição, as moedas vão voltar a circular, justamente porque o valor de compra e o valor de uso, eles vão ter uma sintonia maior. Eu não preciso trocar só produtos. Eu posso trocar produtos por valor monetário. Eu tenho as moedas que vão passar a circular e essas notas promissórias vão ser o dinheiro que também vão ter valor de compra. Então, veja, olha a sua atividade de mudança. Antigamente, nós tínhamos o feudo. Tudo acontecia no plantio, cultivo e colheita de alimentos. A terra era a principal fonte de abastecimento. Agora, a gente está falando do comércio em larga escala. Lógico que esses comerciantes que vinham participar das feiras, preferiam fazer as suas cidades próximas, morar próximos aos locais onde acontecia esse comércio. Ficava mais fácil. Existia também a ameaça de serem assaltados pelos bandoleiros nas estradas. Então, era mais fácil formar as suas pequenas vilas próximas aos locais de feiras. E essas vilas, lógico, elas precisavam ser protegidas, já que existe ameaça ao lado de fora. Então, estamos falando de comerciantes que estão vivendo com toneladas de mercadorias. Esses comerciantes vão viver nessas vilas que vão ser protegidas por muros, contra esses bandoleiros, esses bandidos saqueadores que podem incomodá-los. Esse muro, no latim, era chamado de burgos. Esses comerciantes que vão morar no interior dos burgos vão ser chamados de burgueses. Nasce essa classe social no contexto da quarta cruzada, como eu falei para você, e em especial nesse período de transição do feudalismo para o capitalismo. Estamos falando de um mundo muito diferente, que vai mudar inclusive a mentalidade humana. Faltou apenas um detalhe. Lembrando que os cruzados, os italianos de Genova e Veneza, vão levar também os seus produtos para as feiras. Os produtos que eles saquearam no Oriente. Pedras preciosas, seda, mas em especial as especiarias. Que eram produtos raríssimos e tão valiosos para o Ocidente. E é por isso que os italianos vão levar toda essa mercadoria e vão ter uma lucratividade muito grande, que vai sustentar uma burguesia muito forte na região de Florença, de Genova, Veneza, Milão, que vão financiar para artistas começarem a reproduzir as suas cenas particulares, da sua vida comum. Esses artistas vão ser então patrocinados por esses burgueses. Eles vão ser chamados de mecenas. E todas as pinturas e esculturas que vão ser reproduzidas, mostrando a cena e os valores dessa vida burguesa em transformação, vão dar a gente um grande movimento cultural, artístico, filosófico, que vai marcar a história do Ocidente e do mundo, chamado Renascimento Cultural. Para quem quer conhecer bastante do Renascimento, nós temos uma aula aqui no nosso canal também. Então veja, tudo isso para mostrar para vocês essa cena de transição do feudalismo para o capitalismo. Estamos falando agora da formação dos bancos, com os banqueiros que eu falei para vocês nas feiras. Estamos falando de ligas que vão se formar, a Liga Italiana, a Liga Teutônica, todas essas ligas de formação de comerciantes, que vão dominar o Mar Mediterrâneo, o Mar Báltico, o Mar do Norte, e vão fazer comércio, mostrando para a gente o início até de uma globalização da economia, lógico, em termos bem menores do que a gente conhece hoje, mas mostra para a gente que o mundo está em transformação. O comércio veio para ficar e veio transformar a sociedade mundial. Nós temos aí a origem dessa forma, desse modelo de produção que vai ter o abandono aos poucos do feudo, das relações serviço e agora a gente vai falar de outras relações humanas, a partir, em especial, do comércio. Espero que você tenha gostado bastante dessa aula. Se você gostou, deixa o seu joinha aí, compartilhe para o máximo de pessoas possível. Muito obrigado pela visita e por todo o carinho que vocês vêm me trazer aqui nos comentários. Tá certo, gente? Um abraço e até a próxima aula.